E aí galera, beleza? Aqui fala aqui o Edu, tá começando mais um vídeo aqui no canal do Pássaro Vem! Então galera, estamos aqui no chiqueiro das cabras, aí ó, você pode ver, né? Hoje nós estamos aqui tentando desleitar umas cabras, né? Porque aconteceu, aqui tem mais ou menos bastante cabra e a metade, olha, ó, tá tendo briga ali, ó, que o Alfa vai pra onde, ó? O Alfa vai lá pra tentar acalmar a situação, se liga, ó, foi dar uma cheirada na cabrita, ó lá, espantou, ó, continua brigando, né? Então, voltando ao assunto, como que tinha bastante cabrito, o meu filho falou que tinha o quê? Treze cabritos? Hã? Tinha doze cabritos, infelizmente morreu tudo, né? Morreu tudo, cara, metade a onça comeu e metade a onça morreu É, estamos aqui, as mães, as mães que ele não tá com a, tá com a teta cheia, né? Essa daqui tá com, tá preenha, ó, dá pra ver só pelo volume da barriga, ó Ó Ela vai nem correr muito, como que ela tá pesada, dá pra ver, ó, olha o tamanho da barriga Como que ela tá pesada, ela não tá conseguindo correr Vou tentar lançar uma cabra, será que eu conseguirá tentar lançar uma cabra? Vamos lá Primeiramente, nem jeito pra isso, hein? Vou tentar fazer um milagre aqui Vamos lá Tá muito bom, hein? Tá, fica pra laçar um Não dá Qual que era mesmo? Aquela ali, ó, perto do bode marrom Foi pra cá É, aquela ali mesmo Vem aqui, ô Miramãi, vem Vem, vem não faz Acaba, fecha ela, fecha ela Não tô rindo, só vai fechando aí Fica aí, vamos fechar o ciclo dela Ó lá, galera, vou tentar lançar que ele tá mijando Não consegue, né? Ó, vou ver se eu consigo lançar e tirar leite Quem confia em mim, deixa o like A última tentativa, hein? A última tentativa Mostra em mim A última tentativa porque ele tá escurecendo Tem que dar logo Agora eu pego Olha lá, eu não consegui Meu primo conseguiu Pronto Ele conseguiu Vai colocar pra desleitar ela Isso é um processo, galera Que acaba acontecendo pra tentar tirar Como que eu expliquei pra vocês agora mesmo É Nascer os cabritos Mas aí os cabritos Acabam morrendo A onça acumulou a metade E o restante morreu sozinho Aí, ó Aí tem que fazer Vai ter que desleitar, né? Porque como que o filhote O cabritinho morreu Não tem como que mamar Se deixar assim vai acabar estourando cheio de leite Olha como tá cheio Já foi um copo Olha como que a gente tá aqui ainda Desleitando Vamos tentar desleitar logo Depois a gente tenta mais uma chance Eu tentar laçar um cabrito ou uma cabra Tá escurecendo, hein? Vamos tentar restar aqui as últimas gravações, né? Porque tá escurecendo Até subir em cima da pedra aqui, ó Pra ver se eu consigo entrar em uma iluminação melhor Vou focar agora um pouco aqui E depois a gente vê Tentando laçar, beleza? Ó Esse daqui vem ter pra mim Galera Estamos encerrando aqui o processo Infelizmente eu não consegui pegar nenhum Você pegou o leite? Sim, tá lindo Estamos aqui, né? O gato tá doidinho pra tomar um pouco de leite Vamos lá Peguei até outra corda Pra ver se eu consigo pegar Não conseguiu Você pegou o leite, né? Você pegou o leite 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 vídeo, se você curtiu, explode no botão do like, comenta o que você achou, segue a página no post do meu Instagram, e é isso, beleza? Se inscreva-se no canal, até o fim! Se inscreva-se no canal, até o fim! Se inscreva-se no canal, até o fim! Se inscreva-se no canal, até o fim!